Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre nós. Nessa madrugada, com certeza, você tem muitas coisas para apresentar. Um trabalho ou uma empresa, um filho, dois filhos, três filhos ou até mais. Você tem um esposo dentro ou fora de casa. Ou então você é solteira e você quer apresentar o futuro noivo, o teu futuro marido, que Deus vai estar trazendo em breve para você. Ou então você ainda é tão jovem e você quer apresentar uma carreira, uma profissão. Você quer apresentar a sua mãe, o seu pai, seus irmãos, seu parente, um inimigo, alguém que te persegue. Você quer apresentar a tua vida, a tua saúde. Hoje, todos nós sempre teremos áreas e mais áreas da nossa vida para apresentar a Deus. Hoje, nessa madrugada, eu quero convidar você para pedir o Espírito Santo de Deus para passear, para visitar todas as áreas da tua vida. Você está comigo? Se sim, então dobre o seu joelho agora, se for permitido. Se não, entre em concordância comigo, com toda a tua força, com toda a tua fé. Coloca o teu coração nessa oração e veja o poder do Espírito Santo visitando, passeando por todas as áreas da tua vida. Eu quero lhe dizer que quando o Espírito Santo de Deus passeia por uma área da tua vida, quando Ele visita uma área da tua vida, Ele vai consertando aquilo que precisa ser consertado. Ele vai aprimorando aquilo que precisa ser aprimorado. E Ele vai abençoando aquilo que já deve ser abençoado. Amém? Soberano Deus, soberano Pai, em nome da trindade eu entro na vossa amada santa presença. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Consolador, o nosso Conselheiro, o Senhor é o nosso tudo. É o nosso chão, o nosso firmamento, é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza. Nós reconhecemos o Senhor como o nosso Deus. Oh, Deus de Israel, meu amado Jesus, recebe essa oração, recebe esse clamor, Pai, porque eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus possa passear sobre todas as áreas da vida desta mulher. Que o Espírito Santo de Deus possa visitar todas as áreas da vida deste homem. Pai, vai acertando e vai consertando, vai aprimorando e abençoando todas as áreas da vida deles, Pai. Esse homem precisa de uma visita nos filhos. Espírito Santo de Deus, visita os filhos dele, Pai. Oh, Santo, Santo de Israel, essa mulher precisa que o Senhor visite a empresa dela. Então visita a empresa, visita as finanças da empresa, Pai. Essa senhora precisa de uma visita na saúde. Doce, Espírito Santo de Deus, então visita, Pai. E devolve a saúde, tira essa doença, Pai. Doce, Espírito Santo de Deus. Esse homem e essa mulher precisam de uma visita no matrimônio. Oh, Pai, visita, devolve o amor, a paz nesse lar. E se esse homem saiu de casa, se ele está nos braços da amante, arranca esse homem do pecado e traz ele de volta. Traz ele de volta transformado, restaurado, Pai. Traz esse homem de volta para a casa, para a tua família, Senhor. É teu projeto, Deus. Não deixa mais, doce Espírito Santo. Não deixa mais esse homem ficar nos braços da amante. Tira completamente o vício pela prostituição, pela lascivia. Tira, Pai, sopra o teu vento, Senhor. Oh, doce Espírito Santo, visita, Pai. Visita esse homem, devolve o amor, aprimore o amor pela família. Abençoa o amor pela família. Tira, Pai. Tira todo o mal que está nos olhos, na mão, no coração, Pai. Oh, Santo, Santo Espírito de Deus. Visita a área, todas as áreas deles, Pai. Visita. Visita a área financeira, sentimental. Visita, Senhor. Visita, Pai. Esta moça, Senhor, tão nova. Mas, na tua presença, ela já apresenta a vida dela. A vida dela profissional, financeira, matrimonial. Ela nem sabe quem é o esposo dela, mas ela já apresenta a ti. Pedindo que o Senhor possa abençoar. Que o Senhor possa proteger. Vai visitando o Senhor. Vai visitando a área, meu Pai, espiritual dessa mulher. Que esfriou tanto na tua presença. Oh, Deus de Israel. Visita, Pai. Visita a área espiritual dessa mulher. Ela já esfriou tanto, meu Pai, na tua presença. Visita, doce Espírito Santo de Deus. Visita, Paizinho. Eu sinto teu Espírito Santo passeando por esta casa. E por todas as casas que estão em concordância comigo. O Espírito Santo vai passeando em cada cômodo e derramando as bênçãos e a proteção do Senhor. É o Senhor que abençoa a estrutura. É o Senhor que abençoa. É o teu Espírito Santo que passeia. É o teu Espírito Santo que aprimora esse lar. É o teu Espírito Santo, Pai, que abençoa. Oh, Deus de Israel, obrigada, Pai, porque mais uma vez está aqui conosco. Aleluia, aleluia. Você quer receber a visita do Espírito Santo na tua casa, em todas as áreas da tua vida? Você entra em concordância comigo nessa oração? Se sim, eu quero que você deixe o seu like, o seu amém. Eu quero também que você possa compartilhar essa oração com mais pessoas. Mais pessoas precisam do Espírito Santo visitando todas as áreas dela. Amém? Eu quero que você se inscreva em nosso canal, se você ainda não é inscrito. Eu quero que você acione esse sininho para amanhã, você ser notificado e vir aqui orar comigo. Amém? Fique com o Senhor Jesus. Se Ele nos permitir, amanhã teremos sim uma nova oração.